A bicicleta é democrática. Para quem gosta de ciclismo existem diversas modalidades e estilos diferentes. Hoje eu fui conversar com o Gabriel, que pratica o downhill. Ele me contou mais sobre esse esporte e como é andar de bike nas ruas de Porto Alegre. Gabriel, como é que a bicicleta entra na tua vida? Como é que ela faz parte da tua vida? Minha bike para mim é um estilo de vida. Acho que sem a bike hoje em dia eu não consigo viver. Pratico um esporte chamado downhill. Desde quando você pedala? Eu pedalo desde pequenininho. Comecei a pedalar desde os 12 anos, já andava de bike. Sempre andei com meu pai, meu pai também pedala bastante. E comecei a partir para esse lado do esporte mais radical, digamos. Comecei a fazer trilhas leves, até que comecei a competir e ir para campeonatos grandes. Hoje já participo de campeonatos pan-americanos, já fui competir, já, Colômbia. Esse ano até tem um para ir na Argentina também. Você usa como meio de transporte alternativo? Não pega carro, não pega ônibus, vai de bike sempre? É, praticamente sempre. Até hoje vim aqui fazer a matéria, até vim de bike, até. E se viesse de ônibus não chegaria tempo, com certeza, porque o movimento em Porto Alegre está bem difícil. Eu acho que ainda falta ciclovias, acho que deve existir mais ciclovias em Porto Alegre. para a segurança dos ciclistas, porque é importante e é perigoso também. O carro com certeza tem mais vantagem do que a bike, a de acidentes, essas coisas. Se tu olha em Porto Alegre, às 6 horas da tarde não tem como andar de carro. É movimento, trancado. Hoje, agora, eu estava vindo aqui, passei pelo T1. Eu vim acompanhando o T1 o tempo inteiro na Ipiranga ali e, sabe, cheguei antes dele no final da Ipiranga ainda. O pessoal olhando sinônimos assim, a bike. E realmente está comprovado que a bike, tu vai mais rápido, chega mais rápido. Não num local tão distante, né, mas coisas perto de Porto Alegre. Então vamos aproveitar que a gente está aqui no gasômetro, dia bonito. Vamos dar uma volta de bike? Vamos, certo, vamos nessa. Vamos lá.